Sim, a alma Era um cemitério de ouro Sim, a alma Era um navio grande Na mar Mantava Se portar nas bozais de amor Mantava navegar Na som de bófala Notava Viver feliz Juntinho Nós dois Sim, que uma bomba Da casa Nasci ninho Moda assim Senhor Deus Que a permiti Tanto Mi como a boa Nós tudo tem Pa' sofrer Sim, a alma Era um cemitério de ouro Sem, a alma Era um navio grande Na mar Mantava Se portar nas bozais de amor Mantava navegar Na som de bófala Amor 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 Dois vezes nasceu o menor Ora que canção desmorna cada Mudando de tom para mim menor Mas hoje se boa era o mais nasceu Disseu, se boa era o lufem grande nasceu Mantava, corre de norte e passou Azul, na meio Um toninho do espaço azul Azul Quem dela Põe a peito e fique papo Ai, quem dela Um templo em meus braços Disposto na paz Na alvorada E melodia De nós Alegria Ora que canção desmorna cada Mudando de tom Para mim menor Música E Alegria